e vamos gravar aqui um vídeo aqui ao vivo blitz a quadril está chegando iniciamos esse desistimento e Eu acho que é um desenho ao mesmo, né? Simplesmente desenvolvendo as peças Vê o que eu posso fazer, né? Simplesmente. É... Eu estou ficando... Eu estou ficando... Eu estou ficando aqui, ó. Ok. Simplesmente. O pessoal está me ajudando. Ele vai pegar meu bispo com os cavalo Não vai ficar muito menino, sabe? Porque... Se você está protegendo o peão de A4 O peão mais vulnerável O bispo ainda pode... Pode ir embora O bispo Vamos dar um fixo aqui Uhum O que vem agora, né? Eu vou ameaçar o bispo Para ele se decidir Eu vou retirar o bispo E depois Agora, eu vou tirar o bispo Vou tirar o bispo Vamos para cá Vamos para cá Você é o bispo Eu vou tirar 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 o bispo E aí 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 Vou ter que voltar E aí Não tem jeito E aí E aí E aí E aí Dia 5 né Porque se ele tomar Ele pode pedir a dama Então Tá certo Obrigado. 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 Jainha.. e o Tom de Bispo me quer saber. Você tá vindo aqui, eu vou lá, acabou, chego E agora eu tô aqui pra cá, pra ajudar o ataque Tá bom assim, eu vou vir aqui ó, eu não digo isso não cara, vou esconder Vou dar um cheque aqui É, vamos ver aqui, né? Vou tomar aqui Vou tomar aqui Vou tomar aqui Vou tomar aqui Vou tomar aqui